Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, mais um videozinho aí de Árvore de Talentos aqui no Call of Dragons. Pessoal, vai pedindo nos comentários, a gente pega os mais pedidos e traz sim, pessoal. Então hoje teremos aí a Árvore de Talentos da nossa querida Kinara, ela que vem brigando com o Nico aí como protagonista, como o herói principal dos arqueiros. Vem herói chegando novo aí, vamos ver se algum dos dois aí vai perder o trono, né? Mas enquanto isso, vamos falar aqui da Árvore de Talentos da Kinara, beleza? Fica no vídeo. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu queria deixar um agradecimento especial aí para os nossos membros, pessoal que faz parte aí do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, hein? Pode trocar figurinha lá durante o dia, beleza? Tem aqui do lado também o nosso QR Code do LivePix, caso você queira ajudar. Caso você não possa ajudar com o LivePix, não possa se tornar membro, não esquece. Deixa o like no vídeo, se inscreve, isso aí já ajuda a gente pra caramba, beleza? Então, vamos nessa. Pessoal, antes de falar da Árvore de Talentos, né? O ponto crucial são as habilidades. A gente precisa colocar a habilidade no 5, se vocês observarem, a minha aqui tá no 3. E como é que a gente pode fazer isso? Então, quando você pega ela, o jogo libera pra você colocar ela ali no VIP, né? Isso se você já tiver com VIP de personagem lendário, certo? Então, observem que eu tô com VIP 9 aqui, ó, e tô utilizando ela, tá vendo? Então, já tô pegando os fragmentos dela. Então, desse jeito, em alguns dias aí eu já vou estar com ela 5. E aí, como eu falei pra vocês, quem assistiu o vídeo do Nico, viu que eu fiz o esquema dele pra B Remote e o dela pra PVP. Então, essa base de talentos que eu tô fazendo dela aqui é focada na parte de PVP. Ok, pessoal? Então, já sabemos como pegar os pedacinhos dela. Vamos ver como distribuir os talentos. Chegando aos talentos da Knara, pessoal, aqui embaixo, ó, bem tranquilo. Sempre defesa, são poucos os que mudam isso. Chegando aqui na parte de controle. A gente vem com velocidade, dano de contra-ataque. Muita gente questiona essa questão do dano de contra-ataque, mas no PVP isso é muito importante. Certo? Eu vi uma infantaria, cara. Infantaria não dá dano. Com dano de contra-ataque absurdo essa semana. Então, muita gente menospreza isso aqui. Aqui a gente vem com espíritos elevados, né? Que é a questão da fúria. E pra completar, contra-ataque tem 10% de chance de roubar, 40% de fúria da legião inimiga. É um controle. Você evita que ela dê habilidade em você enquanto você tá roubando essa fúria pra você dar habilidade nela. Certo? Saindo daqui dessa parte de controle, a gente vem pra o JJ, né? Que é o PVP. Então, a gente pega ataque geral. Rivalidade. Que aí já são causadores de dano, né? Dano de herói aqui na chama da fúria. Aqui a gente vai pegar Exército Valoroso. Aumenta o dano causado pela sua legião durante a batalha em 1%. Todo 10 segundos até 3%. Então, 30 segundos você vai ter esse buff. Os arqueiros, pra quem não sabe, quando ele fica parado atacando, ele estaca dano. Então, isso aqui vai ser um complementar, na verdade. Aqui a gente pega. Sua legião causa 1% mais de dano de contra-ataque no campo. Sua legião causa 0,3% mais de dano. Quando sua legião está em campo e o número de unidade dela é menor que 50%, ela causa mais dano. Então, tipo assim, lhe encontraram no campo de batalha. Tipo, colou em você. Você está dando dano de contra-ataque, está dando dano. E se sua vida vai baixando, você ainda começa a dar mais dano. E por último, quando sua legião desfere um ataque normal em campo, ela causa ruptura de defesa no legião. Que é excelente, certo? Esse efeito pode ser acionado 1 vez a cada 30 segundos. Feito a árvore de talentos, pessoal. Vamos dar uma olhada porque o pessoal gosta tanto da Kinara, certo? Golpe Cascavel. Kinara causa dano e debilidade de herói, a legião é inimiga. Fator causa debilidade, diminuindo todos os danos causados. Então, ela dá dano controlando o cara. Enquanto estiver no campo, a legião de Kinara causa 10% mais de dano no ataque normal e recebe 4% menos de dano de habilidade de herói. De novo, controla o dano do cara e está dando dano nele. Todas as unidades de artilharia da legião de Kinara ganham 10% de ataque físico. Quando a legião de Kinara é atacada, ela tem... Olha só, contra-ataque aqui, ó. Ela tem 20% de chance de obter réplica física e causar lentidão no alvo, aumentando o dano de contra-ataque. Entendeu? Aumentando o dano de contra-ataque físico causado por sua legião em 10% e reduzindo a velocidade de marcha do alvo em 10%. Tudo dela é controlando o cara e batendo. Quando a legião de Kinara desfere um ataque normal, ela tem 20% de chance de causar ruptura de defesa a legião alvo, reduzindo sua defesa em 20% por 3 segundos. Então, fora a habilidade do lado dos talentos, ainda tem aqui se a gente despertar ela, certo? Então, observem que também não tem nenhuma habilidade tipo de engenharia como do Nico, certo? Então, por isso que o pessoal gosta tanto dela. Cara, controle e PVP é o casamento perfeito, certinho? Então, espero que eu tenha ajudado. Pessoal, essa árvore de talentos que a gente está sugerindo não é uma verdade absoluta. Muita gente faz variações e não tem problema nenhum com isso. Então, se você tem alguma variação, se você tem alguma sugestão, joga aqui nos comentários ou joga no nosso Discord, certo? Na boa. Nosso link para o grupo de WhatsApp e para o Discord vão estar no primeiro comentário fixado. Certinho, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Fui. 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 Fui.